Música Tudo bem pessoal? Hoje eu vou ensinar como baixar e instalar o Mineshaft Bom, primeiramente você vem aqui no Google Espera, abriu o Google aqui Tá bom, daí você vem aqui e digita o site do Mineshaft Opa, não tá digitando nada Aqui ó, pra mim daqui a pouco aparece Aqui ó, pronto Se você tá em dúvida, esse é o link aqui Bom, depois que você entrou aqui no site do Mineshaft Vai aparecer isso daqui Daí, você vem aqui e vem em download Clica aqui E espera abrir essa página Depois que abrir essa página, você vem e clica aqui pra baixar Ele vai perguntar onde você quer baixar Aí você seleciona onde você quer baixar Eu vou achar numa área de trabalho pra vocês verem Pronto, tá fazendo o download aqui ó Daí aparece um anúncio chato, mas você fecha aqui Bom, enquanto isso eu vou dar um pause aqui no vídeo Pra depois que estiver baixo Eu vou continuar o vídeo pra vocês verem Bom pessoal, aqui baixou já pra mim Ó, como vocês podem ver Eu vou abrir aqui ó Quer dizer, é É, eu vou fechar aqui O Google porque eu já sei onde tá Tá aqui Na minha área de trabalho Pra você instalar o Mineshaft Ele não tem instalador Então você deve fazer a instalação manual Você vem aqui Abre Extraia Extrai Tudo isso Menos o layer Que não precisa Extrai isso pra área de trabalho Ótimo Extraiu Depois você pode fechar e deletar essa pasta Aqui Esse zip aqui Bom Primeiramente Eu acho que seria melhor Que você abrisse essa pasta aqui E colocasse Isso aqui dentro Agora você vem aqui Clica com o botão direito do mouse E vem aqui copiar Depois você vem na área de trabalho E clica Colar Atalho Daí colou um atalho Daí aqui você renomeia assim Pra o que você quiser Assim Tira o Sharecrunch Coloca assim Daí entra Bom Eu não sei se vai funcionar Porque as vezes dá um erro Por causa que não pode estar Dentro dessa pasta aqui Então Talvez Se eu Executar Esse Coisa aqui Se eu executar Esse executável Aqui na área de trabalho Funcione Viu Então Eu recomendo Que você faça o seguinte Assim Cria uma pasta Vem aqui Vamos escrever Teste Daí você vem aqui Coloca A pasta do Mineshaft Aqui Coloca Isso aqui Agora O executável Não está dentro Da pasta do Mineshaft Mais Então você vem aqui Clica com o botão direito Do mouse Mas antes Vamos testar aqui Ótimo Isso garante O funcionamento Aqui Copiar E põe Colar Atalho Depois você pode mover Isso Deixa na área de trabalho Não sei E daí Só vai lá E joga Altera o nome E põe jogar Aqui está o Mineshaft Bom Antes de eu mostrar Para vocês Ele Eu vou Falar Para vocês Que quando você For abrir o Mineshaft No layer Está escrito Que é para deixar Na opção 800x600 Isso É de acordo Com o computador No meu computador Para ficar A tela cheia Eu Coloquei Esse daqui Eu acho Não me lembro E daí Tem que deixar A window O outro Se não Acontece um bug Que eu já Vou mostrar Para vocês Olha aqui Está aqui Está na qualidade Que eu tinha Botado Daí Aqui está certo Está funcionando Direitinho Aqui está Train Games Aparecer Aparecer Os botão Aí Menu As vezes demora Para aparecer Agora apareceu Daí você coloca O nome Aqui Daí Você vem aqui E Pode clicar Aqui Cree Cree word Coloca O nome Aqui Lembrando Que você Deve Colocar Um Nome Que você Se lembre E a Seed Tem que Colocar Senão O mundo Não é Gerado E Para Desculpe Gente Eu estou Meio Roco Para você Carregar Para você Carregar O mundo Você vem Aqui Tem que Saber O nome Dele De Cor Senão Não dá Para carregar Mas Futuramente Nas reações Próximas Vai ser Colocado Uma lista Onde vai Aparecer Tudo Que tem De Mundo Salvo É Gente É Isso Aqui O vídeo Agora Que eu vou Mostrar Para vocês E Eu não Vou Mostrar Aquele Bug Que eu Disse Porque Esse Bug Não Existe Eu Esqueci Mas Sempre E Põe Play No caso Aqui Eu não Vou Jogar Agora Então Tá Gente Hoje Esse Foi O Vídeo De Hoje Tchau